Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social. Infelizmente, poucos meses após a morte da atriz Nisete Bruno, a filha da famosa é entubada com Covid-19. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Oi, gente! Tá complicado pra família da Nisete Bruno e do Paulo Goulart. A atriz Bárbara Bruno, de 64 anos, filha do casal, foi diagnosticada com Covid-19 e precisou ser entubada nesse último domingo 2. Vale lembrar que Nisete Bruno morreu em dezembro do ano passado, aos 87 anos, vítima da doença. Quem deu a notícia foi a irmã Bete Goulart, mais uma vez comovendo as redes sociais. Segundo ela, minha irmã tão querida, tão amada, Bárbara Bruno, foi testada positivamente para a Covid-19. Ela está internada, hospitalizada na CTI e hoje teve que fazer uma entubação, disse Bete em suas redes sociais. Ela completou, Vamos doar nosso amor, nossa esperança e fé para a cura de todos. A gente continua torcendo e acreditando. Os médicos entubaram Bárbara preventivamente para que ela se recupere o mais rápido possível dessa doença. A gente continua acreditando e desejando saúde não só a Bárbara, como há vários outros anônimos que também estão nessa situação no Brasil e no mundo. Curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, bloco social, notícias.